Imagens como estas ficaram apenas na lembrança daqueles que viveram os momentos terríveis dos tempos em que havia doença no Brasil. Crianças ficavam com graves sequelas, vítimas da paralisia infantil. Uma doença terrível, incurável, que quando não matava, deixava a vida da pessoa comprometida com sequelas gravíssimas. A Organização Mundial de Saúde acendeu a luz vermelha a partir do primeiro caso de reinserção da doença nas Américas registrado nos Estados Unidos. Rodrigo Bertol, chefe da Divisão de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, lembra a gravidade da doença. O Brasil deixou de ser risco alto para a reintrodução de poliomielite, como aconteceu a reintrodução do sarampo, para ser risco altíssimo de reintrodução da poliomielite. Então, nós estamos em um alto risco de reintrodução, uma doença que foi eliminada já há vários anos aqui no Brasil. Então, isso é preocupante, além da baixa adesão de todas as vacinas. A vacinação é a única forma de proteger as crianças contra a paralisia infantil, não apenas ela, mas todas as outras doenças. É por essa razão que o mês de agosto será inteiro dedicado a uma campanha nacional de multivacinação, que também acontecerá em Pato Branco e na região sudoeste. Para vacinar as crianças e adolescentes, será preciso apenas comparecer à humanidade básica de saúde com a caderneta de vacinação da criança em mãos. Para vacinar as crianças e adolescentes, será preciso apenas comparecer à humanidade básica de saúde.